Tem mais papais aqui no Alterosa em Alerta? Tem mais homenagens, olha aí que bacana. 37-8426-5308, a turma toda reunida, alguns assistindo Alterosa em Alerta, olha que bacana. Muito bom, né? Que bom ver a família reunida, tô vendo aqui as fotos aqui junto com vocês. Parabéns aos papais aí que assistem Alterosa em Alerta, a turma toda participando conosco. Tem mãe que também é pai, viu gente? Tem mãe que é mãe e pai. E é importante homenageá-las também, bacana, legal demais. Muito obrigado a todos que mandaram aí a sua mensagem.